O Tura Jovem continua a festa de fim de ano aqui em Magazine Grande Rio, Grupo JB também, Manuel Alves também aqui, parceiro aqui do Grupo Grande Rio, né Marcelo? Manuel, curtindo essa festa linda hoje aí, né? Sim, sem dúvida, obrigado. Você, Fábio, Fabiano, toda a equipe da TV Sudeste, o Carlinho, a Família Grande Rio é uma família, então é sempre uma satisfação estarmos participando da festa de fim de ano do grupo, né, que é as lojas Magazine de Rio, o JB e o Bazar Grande Rio. E a viagem, você passeou em Gramado, foi dar um passeio em Gramado, como você vê aquela cultura lá, uma cultura, um local muito frio, Guarapari é uma cidade mais litorânea, mas um calor diferente, né? Como você vê esses dois climas aqui? Sim, a gente tem muito a aprender, mesmo Gramado sendo uma cidade de montanha, mas Guarapari tem montanhas, então a gente precisa saber conciliar. É um evento importante, eu fiz esse ano, graças a Deus, 27 anos de Festival de Turismo de Gramado, comecei no terceiro ano, esse ano foi o 29º, com a participação de 66 países, 66 destinos internacionais, então é um evento que é um dos maiores eventos de turismo, de feira de turismo da América Latina, e infelizmente o Espírito Santo peca, esse ano o Estado não participou com o estande próprio, e isso torna o Espírito Santo cada vez um Estado mais esquecido no segmento turístico nacional. A gente tem a felicidade de estarmos próximos de Minas, de Brasília, que não tem praia, então a gente tem essa felicidade de termos um turismo veraneio. Se os nossos estados vizinhos, igual o Minas, tivessem praia, nós não teríamos ninguém, eu acho, pra nos prestigiar no fim de ano, no verão. E Manel, além do evento de Gramado, que você foi lá, curtiu também, você fez a quarta moda de viola aí, esse ano superou a expectativa? Sim, não, o evento foi muito bom, graças a Deus. O lucro do evento da moda de viola, o Fábio, você que esteve lá, e o Fabiano, e toda a equipe da TV Sudeste, o nosso lucro é a organização, é saber que do primeiro ao último cidadão que chegou no evento foi embora satisfeito, feliz, sem ninguém falar alto, sem ninguém empurrar ninguém, um evento muito família, então esse é o nosso lucro. Nós estamos num projeto, nós estamos apenas no quarto ano, a gente não tem aí uma visão financeira, o nosso lucro é a satisfação das pessoas que lá vão, mas a gente acredita que com mais um ano ou dois anos a gente atinge o nosso objetivo, que é afirmar no calendário da cidade a ser uma referência na região como um dos eventos importantes do turismo de Guarapari. Você como jornalista, jornal primeira página, revista Tema, pretende mudar o foco, mexer só com o evento e parar com o revista e jornais? Não, a área de comunicação toda do país passa por um momento delicado, a gente, todo mundo de vocês que vivem da comunicação sabe do momento delicado. A maior emissora de TV do país passa por um momento de dificuldade, porque tudo está mudando, hoje tudo é rede social, o cliente prefere postar no Face que é gratuito, então tudo isso requer mudanças. Nós estamos fazendo algumas mudanças, nós montamos uma empresa em Anchieta, ainda quando essa marca estava em operação, se até maio essa marca não voltar a operar, a gente transfere essa empresa para Guarapari e vamos trabalhar um pouco também, além da comunicação, com eventos, com promoções e gastronomia. Mas o cliente não pode esquecer, como você falou, em rede social é importante, mas as mídias, igual os jornais, revistas, igual a gente, TV Sudeste, Cultura Jovem, tem o S em foco também, lógico que a abrangência é bem maior, o cliente acha que só postar no Face vai dar resultado, lógico que não, a gente tem um público diversificado nos jornais, na revista, em site, em rede social, né? Sim, e você tem um público exclusivo, o que você posta no Face, o que está no Face, o que está nas redes sociais é o que está no dia a dia de todo mundo, o que vai estar na TV Sudeste, no jornal primeira página, no Cultura Jovem, é uma coisa, é uma mídia exclusiva, você vai atingir um público exclusivo, então esse é o diferencial, e isso faz com que a gente se mantenha ainda hoje no mercado. É a diferença também de postar no perfil que só seus amigos vão ver, nas redes, aí mais gente vão ver o seu trabalho, né? É igual a mídia impressa, qual é o diferencial da mídia impressa? A gente trabalha com a notícia exclusiva, não adianta eu colocar no jornal impressa uma mídia que está nas redes sociais, então nós vamos trabalhar com uma notícia exclusiva, com uma matéria exclusiva, você tem que produzir uma matéria que ela seja exclusiva do próprio veículo. Valeu, Manuel, deixa a mensagem aí de fim de ano para os leitores aí, revista tema, jornal primeira página também. Que Deus continue nos iluminando, com saúde, se você tiver saúde, eu, você, o Fabiano, a TV Sudeste, todos nós, se a gente tiver saúde, a gente busca e vai atrás dos nossos objetivos, que Deus nos ilumine no ano novo com saúde.